Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar experiente atacante que está muito próximo de ser confirmado como novo reforço do remo Estamos falando de Rodrigo Pimpão, 34 anos de idade que estava jogando pelo Operário de Ponta Grossa e chega para ser mais um atleta do Leão No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada, mapa de movimentação, histórico na carreira e claro Vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação, mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV E deixar o likezinho no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos de Whatsapp Posso contar? Com a moral de vocês? Show de bola Então antes de começarmos preciso falar com vocês sobre a BetNacional, casa de apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cortações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom e acessando o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo, beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Rodrigo Pimpão na atual temporada, temporada de 2022 Lembrando mais uma vez que o jogador tem 34 anos de idade, 1,78m e estava jogando pelo Operário Vamos nessa 11 partidas nessa temporada, 5 delas como titular 1 gol marcado, 2 assistências, 11 passos para a finalização 18 arremates com 33% de acerto no gol adversário Despeitou a posse de bola em média 12,7 vezes a cada 90 minutos, o número razoavelmente alto Retomou em média a posse de bola 4 vezes a cada 90 minutos, isso aqui é um bom número para o atacante Sofreu 6 faltas, tomou 6 cartõezinhos amarelos e foi expulso uma vez o Pimpão em apenas 11 partidas Na temporada 22 Torcida do Remo, quero que vocês me contem nos comentários o que vocês acharam desse quadrinho Dos números do Pimpão na temporada de 2022 Aproveita para se inscrever e deixar aquele likezinho Claro que eu também vou dar a minha opinião, mas quem não gosta de receber promoção, né pessoal? Por isso estou trazendo para vocês que a partir de agora, lá na Centauro com o cupom FBSCOUT10 Vocês ganham 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro Tem inclusive camisa oficial, produtos licenciados do Clube do Remo que você pode usar o nosso cupom Vou deixar o link e o cupom aqui na descrição do vídeo Show de bola! Retomando, rebobinando a nossa análise Rodrigo Pimpão em 2022 A gente percebe, galera, por esse último quadrinho Que o jogador até entrou em campo razoavelmente bem Nessa temporada, mas ele começou a perder espaço Com a camisa do Operário Ele jogou muitas partidas ano passado Pela Série B, mas esse ano ele já flertou bastante Com o banco de reservas Veio mais da metade das vezes do banco Não marcou muitos gols Ficou suspenso duas vezes Duas por cartões amarelos, uma por expulsão Por cartão vermelho Então assim, ele não iniciou tão bem A temporada de 2022 Fisicamente, dá até pra gente dizer que ele tá bem Porque ele vinha jogando Até essa reta final da participação Do Operário Mas tecnicamente ele não chega no auge da sua forma Pra reforçar o Clube do Remo Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo O jogador vai ficando cada vez mais experiente 34 anos de idade Será que ele mudou muito o seu posicionamento Em relação àqueles tempos de Botafogo? Por exemplo, algumas temporadas atrás Pra responder pra vocês Chame na tela Pra gente conferir Mapas de movimentação Mapas de calor De Rodrigo Pimpão Nesse início de temporada 2022 e no ano passado Temporada De 2021 E a gente percebe que ele é um atacante de lado de campo O pessoal continua sendo um atacante De lado de campo E 2021 ele se posicionou majoritariamente pelo lado direito Do ataque Já nessa temporada ele jogou mais pelo lado esquerdo Do ataque do Operário Então a gente conclui que ele pode jogar tanto pela direita Quanto pela esquerda Mesmo com 34 anos de idade E ainda não mudou o seu posicionamento Continua sendo um cara de lado de campo A gente viu no primeiro quadrinho Que ainda é um jogador que consegue fazer recomposição defensiva O Pimpão sempre foi conhecido por um físico muito avantajado Um cara incansável Dentro das partidas Sempre foi aquela formiguinha jogando Por mais que tecnicamente não sobrasse muito Na turma sempre foi um cara muito aplicado Beleza? Show de bola Entendemos o seu posicionamento Vimos o rendimento em 2022 Mas em temporadas passadas Por quais clubes Rodrigo Pimpão jogou? Jogou Série A Campeonato Brasileiro Série B Série C Quantos gols ele marcou? Quantas assistências conseguiu ser Um jogador relevante Nas últimas temporadas? Resposta para vocês aqui na FPTV É sempre assim Vem para a tela Para a gente poder conferir juntos Pequeno histórico Na carreira Nas últimas quatro temporadas De Rodrigo Pimpão Como atleta profissional Vamos lá 2018 Camisa do Botafogo Aqui no Rio de Janeiro 55 jogos 28 Como titular 6 gols marcados 3 assistências Vem 2019 Seu último ano Com a camisa do Botafogo 34 partidas 22 como titular 3 gols marcados 7 assistências 2020 Se transfere para o CSA E já joga Uma série B De campeonato brasileiro 50 partidas 43 como titular É uma boa temporada 10 gols marcados 8 assistências Vem 2021 Ele inicia ainda Pelo CSA Depois se transfere Para o Operário Nas duas equipes Tives de Série B De Brasileirão 48 jogos 28 como titular 4 gols marcados 5 assistências Então a gente percebe Pessoal Que nas últimas quatro temporadas Ele sempre tem tido Boa minutagem Pelas equipes Para onde passa Aquele negócio Que eu falei É um jogador muito aplicado Que ajuda no momento Sem bola Muito por isso Treinadores acabam gostando Muito Do Rodrigo Pimpão Mas nos números brutos Assim só em 2020 Que ele realmente fez Bem as vezes de atacante Contribuindo para gols E para assistência De qualquer forma Sempre jogando Contexto Série A ou Série B De campeonato brasileiro Tá bom? Voltando para mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Rodrigo Pimpão Para reforçar o clube do Remo Bem galera Eu acho que é um jogador Que tem experiência Um jogador que tem currículo Acho que é um jogador Que tem muito a agregar Dentro de um contexto De Série C De campeonato brasileiro A gente acabou de ver Que vinha jogando Série A e Série B Nas últimas temporadas É bem verdade Que nesse último recorte Início de 22 Finalzinho de 21 Já não vinha jogando Tanto assim Com a camisa do operário É um jogador que precisa Muito da parte física Então a idade Começa a avançar É um ponto de alerta É um ponto que a gente Tem que ficar preocupado Mas eu ainda acho Que mesmo com 34 anos de idade Mesmo ficando mais experiente Dentro de um contexto De Série C De Campeonato Brasileiro O Pimpão ainda tem muito A agregar Acho uma boa conotação Uma boa aposta Do Clube do Rio Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor do Leão Se você gostou Dessa contratação Se você concorda Ou se você discorda Da minha opinião Ou se foi lá na Sentara Aproveitar o nosso cupom Conte-me tudo Meus comentários Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Espero muito Que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque tem muito mais scouts Por aí Valeu Na Bet Nacional De apenas profecias Podem valer grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador profetizando Com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui dá jogo